O desafio aqui é criar fardas, tem que ter uma dinâmica e uma visualização diferente de todos o resto das pessoas, ou seja, pessoas que quando chegarem lá têm que identificar muito facilmente as pessoas que estão vestidas com as fardas, com de ter determinadas e várias funções. Inovador, no fundo aqui é o tema mais importante da marca. Basicamente ali na minha arena é um dos sonhos de toda a gente acontece, das crianças, dos adultos, todos os géneros musicais, todos os géneros... Imaginem-se lá também como clientes, o que é que as fardas podem transmitir com isso. Estamos na sala do Laboratório Criativo da NEO, a sala de investigação do projeto Ideas Revolution. Hoje, quarta-feira, portanto, de manhã tivemos uma visita às confecções do homem, portanto, tiveram a visitar e a conversar com as pessoas especialistas em produzir vestuário, e neste caso também estejam uma grande experiência em fardas. E agora à tarde estamos, como disse, a fazer a parte do brainstorming, que vai desenvolver três ou quatro caminhos para tentarmos no fim do dia de hoje escolher um caminho mais óbvio de aprofundar. Nós ficamos na localização do edifício e na estrutura interior, um casco de um barco, e depois temos a proximidade do DENGE e pensamos que o conceito podia partir por aí. E criámos o conceito que é a NEO Arena, NEO de novo, também para remeter um pouco para a MEU, como se fosse um novo futuro, uma nova abordagem. Para já fiquei muito surpreendido com o que vi. Abordagens muito diferentes, criativas, umas mais ousadas, outras mais funcionais. Estou muito curioso para ver como vão terminar tudo até amanhã. Existem propostas que eu considero já neste momento muito fortes e muito próximas de resolver todo o briefing que foi proposto. Just a inflexão É uma boa forma de termos alguma visibilidade, é uma oportunidade para nós. Foram propostas muito diferentes, mas acho que foi bem. Acorreu lindamente. Acho que conseguimos superar as nossas expectativas, conseguimos demonstrar realmente o que era o nosso conceito. Eu também te agrade fiquei-nos. E os outros projetos estão muito fortes. E vamos torcer, vamos esperar para ver o que é bom. Eu fiquei muito satisfeita, realmente, com o resultado dos alunos, porque foram a mais até das minhas perspetivas. E aliás, acho que se responderam bem ao pedido, ao desafio, à solidariedade. Parar para pensar um bocadinho e olhar para todas elas com a atenção que merecem, mas está aqui um excelente trabalho. ver-se aqui que os nossos jovens continuam cheios de ideias. Ainda bem que nos lembrámos de fazer este desafio, aliás. E há coisas muito criativas, há coisas que não vão ser excluíveis, mas há também, e isso foi surpreendente, uma grande preocupação com o cliente, neste caso o Mel Arena, e o Mel, com a sua marca, com a sua identidade de marca, que também foi aqui preservada. E portanto, acho que há aqui muita maturidade. Eu acho que é a maneira de, como eu resumiria isto, há a criatividade é a ser a esperada, claro que sim, mas também há a maturidade no entendimento do briefing e das necessidades do cliente. Música Estamos muito contentes. É sem dúvida um projeto ao qual tivemos muito carinho e muita dedicação a fazer. É sem dúvida um mais valia para nós, enquanto designers, que estamos agora a iniciar a nossa carreira na moda. E para nós, a partir de agora, sempre que entrarmos no Mel Arena, não vai ser sem dúvida um grande orgulho. Música 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 Música